Olá, seja bem-vindo ao Religare, conhecimento e religião. A secularização deve ser entendida exclusivamente como o abandono do cristianismo? O diálogo entre o filósofo Gianni Vatma e o antropólogo René Girard reforça a noção de que o cristianismo é estruturante para a dissolução da violência. Como esse diálogo nos ajuda a compreender o papel e o lugar do cristianismo na nossa cultura? Hoje no Religare, eu recebo o professor Rondinelli Laurindo Felipe. Ele é mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem-vindo, Rondinelli. Prazer em receber você aqui no programa. Obrigado, prazer em mim. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Religare, conhecimento e religião é o termo que você usa para nos encontrar. Curta e compartilhe o Religare. Rondinelli, nós vamos falar aqui de um diálogo, né, esse filósofo italiano Gianni Vatma, o antropólogo René Girard, mas sobretudo a partir da perspectiva do René Girard, que foi objeto da sua pesquisa no mestrado em ciência da religião em Juiz de Fora. Isso mesmo? Isso mesmo. Fala um pouquinho, o autor que você pesquisou, pra quem não conhece, como que você o apresentaria, assim, brevemente? Bom, o René Girard é um antropólogo francês, começou os seus estudos na literatura e migrou pra área de teologia. E, na verdade, ele vai fazer antropologia da religião. Ou seja, teologia, na visão do René Girard, é antropologia. Sim, e um dos temas que ele aborda é sobre a questão da vítima, o papel que isso tem na religião, da violência, o sagrado, né? Sim. É isso mesmo? Eu não sou conhecedor. De acordo com o René Girard, a religião nasce da violência. Na verdade, a religião é um conhecimento sobre a violência humana. Ele vai dizer que nas sociedades primitivas existiu uma violência primeira. E essa violência, ela parte do princípio de que o ser humano é movido por um desejo de imitação, que ele chama de desejo mimético. É isso que ele chama de o sagrado natural? O sagrado natural são as religiões primitivas. É o nascimento das religiões. Sim. Vamos colocar assim. É o nascimento do Deus primitivo. Sim, e isso está associado à violência. Isso está associado à violência em que medida? Quando o Girard fala do processo de imitação. Que o nosso desejo, nós, na visão do Girard, temos um desejo imitativo, que ele chama de mimeses. E isso, ele explicando, nas sociedades primitivas, quando você deseja, você não deseja individualmente, de uma forma autônoma e autotélica. O nosso desejo, ele é imitativo. O nosso desejo, ele parte do pressuposto do desejo do outro. Ou seja, segundo o Girard, só desejamos porque o outro desejou o primeiro. Sim, e nesse sentido, quem é esse outro? O outro é o modelo que nós estabelecemos para imitar. Podemos pensar, hoje, na TV, novela, sempre estabelecemos um modelo para imitar. As nossas escolhas não são autônomas. Quando você direciona um modelo, este modelo, você passa a desejar aquilo que ele desejou para você. Nas sociedades primitivas, poderia ser um objeto, um símbolo, água, a busca de água, por exemplo. Em princípio, é o que ele chama de desejo triangular, que é exatamente essa figura do triângulo que você imagina o ser desejante, o objeto do desejo e o mediador, que é a pessoa da qual você está desejando por intermédio dela. Quando o objeto desaparece, você passa a desejar o outro, o desejo do objeto desaparece. E, nesse sentido, nasce a violência, segundo o Girard. É isso que eu queria entender. A violência nasce quando o objeto desaparece. Se temos um objeto na sociedade primitiva, um totem, e se esse uma mulher, uma figura, vamos imaginar que só tem um, só existe um, só existe uma fonte de água. Então, o desejo está direcionado para aquela fonte e, logo, existe um mediador, porque alguém viu primeiro, alguém reforçou o seu desejo. Vamos pensar numa metáfora, dentro de uma escola, por exemplo, várias crianças com o mesmo brinquedo. Uma criança é uma tendência muito forte de, mesmo sendo os mesmos brinquedos, todas as crianças em posse desse brinquedo, uma vai reforçar o desejo da outra e, logo, vem a rivalidade. E da rivalidade nasce a violência. Ou seja, o desejo foi mediado pelo outro. Quando o outro destaca esse objeto, você imagina uma bola de uma mesma cor. Então, se o outro destacou esse objeto como desejo, ele despertou o desejo do outro. Sim, bastante didático, é possível compreender. Voltando para a religião primitiva. Que papel, então, nesse contexto, com esse arcabouço teórico que você está apresentando para nós, do pensamento de Jirá, René Jirá, nós poderíamos entender, então, o papel dos ritos, dos interditos? Perfeitamente. Como que fica? Perfeitamente. Bom, primeiro, entendendo esse processo que ele chama de mimesis, de imitação, e dali nasce a violência e a rivalidade, em primeiro lugar. Como que os interditos funcionam? Para frear uma violência. Para inibir uma violência. Então, os interditos nas sociedades primitivas funcionavam dessa maneira. Uma vez que a violência, ela pode se multiplicar de tal forma, ao ponto de estipar uma sociedade, exterminar toda uma sociedade, um pequeno vilarejo, existiam interditos para que essa violência não aflorasse. Mas, se essa violência viesse a florescer, dentro de determinada comunidade, existe uma figura do bode expiatório. Agora, é importante destacar que o bode expiatório eleito nas comunidades antigas é um processo inconsciente. Não se sabe que tem um bode expiatório. Acontece a escolha do bode expiatório sem que se saiba que é a figura do bode expiatório. O que nós entendemos hoje por bode expiatório é um pouco diferente do que Jirá está querendo dizer nas sociedades primitivas. Que lá, então, o elemento, digamos, mais inconsciente... É um elemento inconsciente. A figura do bode expiatório, a escolha do bode expiatório, se é que podemos chamar assim, é um processo inconsciente. Ele chega a identificar elementos nas culturas primitivas e ele o faz a partir de quê? Como é que ele chega a essas informações, essas ideias? Bom, a análise dele é antropológica. Ele estudou alguns autores, como Liade e tantos outros antropólogos. A pesquisa dele é mediada por esses autores, então? Também, também. Com relação ao desejo mimético, ele vai em Freud para tentar pegar um pouco do que significa o desejo mimético. Mas, voltando um pouco atrás, Jirá identifica a estrutura do desejo mimético nas literaturas. Quando ele publica a obra Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Nessa obra, ele já identifica ali a estrutura triangular do desejo. Ali, ele já vai dizer que o nosso desejo é mediado pelo desejo do outro. Como você disse, ele começa na literatura... Ele começa na literatura. Depois vai para a antropologia. Mas, e sobre a questão do bode expiatório, também é pelo viés da literatura que ele chega a essa compreensão? Bom, veja... Da figura do bode expiatório nas culturas primitivas? Vejamos. A figura do bode expiatório nas sociedades primitivas, como eu disse, é uma escolha inconsciente. Sim. O bode expiatório é a figura que acaba com a violência. A violência maior sobre um bode expiatório, que extermina a violência que ameaçava exterminar todo um grupo. Então, pontuamos. A estrutura do desejo mimético, você imita o desejo do outro, surge a rivalidade. Dessa rivalidade, uma violência maior que ameaça exterminar um grupo. Elege-se um bode expiatório, uma figura que vai morrer no lugar de todos. Uma figura... Uma vítima sacrificial. Uma vítima sacrificial, bem colocado. Uma figura da qual vai ser direcionado, vão direcionar toda a violência em cima dela e toda a culpa. O René Girard, para exemplificar um pouco essa estrutura do desejo mimético, a figura do bode expiatório, ele recorre ao mito de Édipo, um mito muito conhecido, inclusive Freud, ele bebe dessa fonte, também recorre ali. E o René Girard, ele vai dizer que esse processo, esse mecanismo, observando a figura do rei Édipo, que foi um bode expiatório. Esse processo foi inconsciente. Claro que não culmina com a morte dele, mas com a expulsão dele de Terbas. Sim. Bom, eu estou bastante curioso para saber como é que entra o cristianismo nesse debate. E reservo, então, o segundo bloco para a gente entrar nesse assunto, como é que fica, então, a estrutura do próprio cristianismo, porque, segundo Girard, também, a figura de Jesus, ela ocupa esse lugar do bode expiatório, mas com características específicas. Exatamente. Então, vou chamar o intervalo e a gente continua a nossa conversa aqui. Hoje, no estúdio, eu recebo o Rondinelli Laurindo Felipe. Ele é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos conversando sobre o cristianismo e a dissolução da violência, que é um tema que a gente vai, propriamente, abordar quando a gente voltar do intervalo. Espere aí, voltamos já. O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje, eu recebo o professor Rondinelli Laurindo Felipe. Ele é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, programa que está completando 25 anos de fundação. A nossa conversa é sobre cristianismo e secularização. E hoje a gente vai falar sobre, nesse bloco agora, não é, Rondinelli? Mais sobre isso, esse papel do cristianismo, a dissolução da violência. Mas eu acho que ficou uma questão ainda daquela conversa sobre o bode expiatório, do primeiro bloco, que você falou agora no intervalo comigo, que a gente não podia deixar de reforçar isso. Quando o bode expiatório, ele é sacrificado, aí surge a religião para o René Girard. Como é que ele estabelece essa relação? Nasce o sagrado, melhor dizendo. Você disse, né? Isso, segundo o René Girard, com sacrifício, ali é um sacrifício, primeiro, nasce o religioso. Nasce o sagrado primitivo. É a figura do bode expiatório, antes uma figura ruim, uma figura má e eleita dentro de uma comunidade, para carregar a culpa de todos. Portanto, era uma figura odiada. Após sua morte, ele passa a ser endeusado. E nasce o sagrado primitivo, nasce o religioso, do ponto de vista do Girard. Sempre assim, sempre com essa estrutura, o bode expiatório é reconhecido como uma figura má na comunidade? Porque ele não considera aqueles rituais da Virgem, nada disso, ele não leva em consideração isso? Não leva. Quando ele fala do sagrado primitivo, são as primeiras religiões. E a figura do bode expiatório, esse processo inconsciente, é sempre uma vítima culpada. Ela é culpada. Não uma vítima inocente. Não é uma vítima inocente. Apesar de ser inocente. Sim. A comunidade acredita que essa vítima é culpada. Sim. Ele também, então, tem considerações sobre o cristianismo? Sim. Tem o cristianismo um bode expiatório? É. O que Girard vai dizer, e para isso ele faz todo um processo, ele tenta remontar o sagrado primitivo, e a partir da obra Coisas Ocultas Desde a Fundação do Mundo, é que Girard começa a falar, e tem uma outra obra também, que é Violência e o Sagrado, e que Girard vai articular isso com o cristianismo e dizer que o cristianismo é diferente. Que no judaísmo já começa a dissolução do sagrado primitivo. Como que Girard entende isso, a dissolução do sagrado primitivo? Uma vez que o bode expiatório não é mais inconsciente. A figura do bode expiatório é inocente. sacrifica-se de fato o inocente. E quando ele vai apontar, dentro do contexto judaico cristão, pensamos no mito bíblico do sacrifício de Isaac. O sacrifício do filho de Abraão. Essa narrativa bíblica. Essa narrativa bíblica. Ali, já há uma indicativa, segundo Girard, da dissolução desse processo do sagrado primitivo. Quando substitui a vítima humana, é importante destacar isso, que as vítimas primitivas eram humanas. Mas, também animais, mas dentro do religioso arcaico, a religião nasce com o sacrifício de uma vítima humana. Mas, no cristiano-judaísmo antigo, o texto que estamos refletindo aqui, começa esse processo de substituição, de indicação do bode expiatório. O processo começa a ser revelado. A vítima humana, que é Isaac, foi substituída por um cordeiro. E, ao longo das narrativas, ele vai pontuar muitas, ao longo do Antigo Testamento, para dizer que o cristianismo, ele revela totalmente o sagrado primitivo. O cristianismo revela as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quais são as coisas ocultas desde a fundação do mundo? O bode expiatório. A vítima sacrificial. A vítima culpada. Que, no momento, era ruim e depois passa a ser boa, endeusada e nasce religioso. Então, o cristianismo revela... Como o cristianismo faz isso? O cristianismo revela quando a figura de Cristo, segundo Girard, a crucificação de Cristo não é um sacrifício. É uma entrega. É uma entrega amorosa. Ele sabe de... Então, o cristianismo não tem um bode expiatório, nem uma vítima sacrificial. Segundo Girard, não. Jesus é um bode expiatório. Podemos dizer que ele é um bode expiatório. Não do ponto de vista do sagrado primitivo. Primeiro, porque a vítima é inocente. Nas religiões primitivas, as vítimas eram sempre culpadas. Mas, no cristianismo, isso é a primeira vez que acontece, por isso que o cristianismo, segundo René Girard, é singular. Ele, na verdade, não é uma religião na sua totalidade. Por revelar a estrutura do sagrado primitivo, que é a execução de uma figura, de um bode expiatório. Mesmo que ali no processo de condenação de Jesus tem... Ele é culpado por isso, acusam um, culpado por aquilo outro, acusam outros. Só o final do processo, não é? Que, bom, não vejo nesse homem culpa alguma. Esse é o veredito final? É por aí. A gente consegue perceber a estrutura do sagrado primitivo, do desejo mimético do sagrado primitivo. Porque é uma tentativa de culpabilização de Jesus no processo. Existe o ciclo, todo o ciclo do que podemos chamar de sacrifício, vítima expiatória e nascimento de uma religião na figura do Cristo. Existe todo o ciclo. Você tem um desejo mimético, existe a rivalidade e o ponto máximo, que é o sacrifício. Só que no cristianismo, isso é o que Girard quer destacar, esse processo é totalmente revelado. Porque a figura sabe, o bode expiatório, Jesus Cristo, sabe de maneira antecipada, ele se entrega, ele não é um sacrifício. Não existe um processo inconsciente. Sim. E nenhuma resistência. E nenhuma resistência. Por parte da vítima. Por parte da vítima. Nesse sentido, Girard chega a ter-se alguma valoração a respeito desse processo do cristianismo em relação a outras religiões? Sim. Acaba dando certa ênfase ao cristianismo e destacando das outras religiões primitivas. Mas é nesse ponto que podemos tentar articular aqui com o próprio Vátimo. É porque, aí, só para a gente introduzir melhor, logo no início do programa, na chamada, nós falamos do diálogo, a partir de um diálogo, a partir de um filósofo, filósofo italiano, Gianni Vátimo, que coloca aí a questão da secularização. E no diálogo com... E ele tem um diálogo famoso com o René Girard. E é isso que você ia fazer menção agora. Afinal, o cristianismo, com o papel, segundo a análise que você faz do René Girard, a partir do René Girard, o cristianismo tem um papel ainda na sociedade contemporânea? Ou a gente caminha para uma sociedade secularizada, em que o cristianismo vai perdendo o seu papel? Bom, o cristianismo é a dissolução do elemento do sagrado natural. Portanto, vamos pegar aqui como auxílio a obra feita a partir do diálogo entre René Girard e Gianni Vátimo, cristianismo e relativismo. Bom, nessa obra eles vão colocar um pouco do que a gente está falando aqui, pega lá no sagrado primitivo e mostra a singularidade do cristianismo. E esse é um ponto interessante, porque o cristianismo é singular somente na medida em que revela o sagrado primitivo e que, de alguma maneira, a violência do sagrado primitivo não é totalmente exterminada, mas nós temos uma dissolução da violência. Quando se substitui a violência por amor, quando pergunta-se para Jesus se devemos perdoar sete, ele diz setenta vezes. quando ele convida a oferecermos a outra face, a andar duas milhas, e usa o exemplo de um samaritano como modelo no reino de Deus. Do ponto de vista antropológico de Girard, isso é o suficiente para dizer que o cristianismo não é religião na sua totalidade. E por isso podemos dizer, sim, existe um certo destaque do cristianismo, mas ao mesmo tempo... Então esse não ser religião é porque ele é mais que religião? Não. Ele é menos que religião? Ele não é religião. Ele não é religião na sua totalidade, porque ele não contém essa estrutura do sagrado primitivo. O que é o cristianismo? Ele não contém essa estrutura do processo inconsciente, da escolha do bode espetório, o processo não inconsciente, e a vítima inocente. Perfeito. O que é o cristianismo, então, para o Girard? O cristianismo para Girard é uma antropologia. Girard, não podemos deixar de dizer aqui também que ele é cristão. E, de certa forma, ele destaca muito a figura do amor, a figura da compaixão, de modo geral, que a gente vê no cristianismo. ele faz alguns paralelos com a sociedade, coisas que nasceram com a sociedade moderna cristã, que é a valoração da vítima, o apelo pela vítima, os direitos humanos, são dados e coisas que nasceram dentro dessa tradição cristã. Desse diálogo entre Vátimo e René Girard, para a gente concluir a nossa conversa, qual que é o elemento principal que nós poderíamos destacar? Bom, o elemento principal que podemos destacar, e que o próprio Vátimo aponta, é que ele só passou a entender e aplicar esse processo de secularização como consequência do cristianismo, após ter lido Girard. E a necessidade de pontuar e de remontar toda essa estrutura do sagrado primitivo, corrobora com o que estamos chamando de secularização como consequência do cristianismo. Portanto, para Vátimo, assim como para Girard, o cristianismo, modernidade e secularização é a mesma coisa. Compreendido. Existe uma relação sinônimica aí. O Genele, muito bom ter recebido você aqui no programa. Obrigado por você ter vindo de Juiz de Fora para gravar aqui conosco em Belo Horizonte, nos estúdios da TV Horizonte. E sucesso aí para a continuidade dos seus estudos nesse campo. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Há 10 anos, já formando mestres e, mais recentemente, também doutores em Ciências da Religião. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos, o curso de mestrado, o curso de doutorado, também o curso de especialização em Ciências da Religião, acessando a nossa página, que está em www.pucminas.br.ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. E obrigado a toda a nossa equipe aqui da TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho